Sim, jogamos o jogo do Alvarense, tiramos muito bem, mas tivemos aquele contratempo nos últimos 15 minutos, mas neste jogo mostramos quem realmente somos, a intensidade que temos na primeira e na segunda parte. Tivemos excelentes ocasiões, temos sempre alguns aspectos a melhorar, mas foi uma grande admissão e orgulho neste grupo. Amém. Obrigado por assistir. A CIDADE NO BRASIL Boa noite! O jogo com o Oliveirense é passado. Nós corrigimos os erros que cometemos. Temos vindo a melhorar, como é a minha política e a política desse clube. Hoje fizemos uma grande exibição, apoiado num apoio muito grande dos nossos adeptos. Todos a arrumar no mesmo sentido. Foi uma vitória mais que justa e mais que merecida. Agora é continuar com este empenho, com este trabalho. Precisamos ainda mais do apoio de toda a gente. Só estamos a meio do campeonato. O nosso objetivo é ganhar já no próximo sábado e por aí fora. O nosso objetivo é ganhar já no próximo sábado e por aí fora.